Oi, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar a fazer uma galinha espanta-formiga, porque mesmo com a cozinha toda limpa e organizada, às vezes elas aparecem. Então, você vai ter uma peça decorativa e também vai ser bem útil. Então, vamos aprender? Vamos utilizar tecido preto de bolinhas brancas, feltro vermelho, branco e laranja, cola quente, tesoura, agulha, linha de pipa, fibra ou retalhos, bolinha para fazer os olhos, cravo da índia, palha e os moldes. Iniciamos marcando esse molde para ser o corpinho da galinha. Vamos recortar. Depois de recortar, vou dobrar ao meio e vou passar uma costura com pontos pequenos em toda essa parte. Depois de costurar, eu vou virar... Acertar, deixar essa pontinha e vou colocar o enchimento. Pode ser fibra, pode ser retalhos que você tem em casa. Vou encher. Eu vou preencher com essa fibra e vou colocar alguns cravos. É exatamente o cheiro do cravo que vai espantar as formigas aí da sua casa. E você pode colocar uma quantidade suficiente pra sair esse aroma do cravo. E agora, nós vamos alinhavar em volta de todo esse tecido, nessa bordinha. Vou dar dois nozinhos na ponta da linha e vou alinhavar em volta de toda essa borda. E agora, nós vamos再 aproximar. E agora, nós vamosá-lo para esta fie de cara. Legenda Adriana Zanotto Depois de alinhavar tudo, eu dou um nozinho, finalizo, vou cortar o excesso de linha. E agora, eu vou para o acabamento. Eu fiz um quadradinho com o mesmo tecido, vou colar embaixo pra cobrir a costura. E com o feltro, eu fiz todas as partes da galinha. A crista, eu vou colocar nessa parte que tem a costura, na emenda. Passei a cola quente, vou fixar. Fiz duas bolinhas brancas, também com o feltro, vou colar. A minha, eu posicionei uma bolinha em cima da outra. Fiz também o pezinho. Esse é o papo. Eu cortei dois vermelhos pra fazer o papo. Eu deixo um espaço pra colocar o bico depois. Colei dos dois lados. Agora, o biquinho é um triângulo. Coloquei sobreposto em cima dos olhinhos e do papo. Agora, eu vou colar as asinhas, que eu cortei no feltro branco, uma de cada lado. Agora, eu vou colar os pés. Eu fiz os dois no feltro laranja. Eu vou colar os moldes, eu vou estar encaminhando pra vocês. Fiz um detalhe de palha, pra colocar embaixo. Só colar. E pra dar o último detalhe, eu peguei duas bolinhas, pode ser miçanga também. Fiz duas na cor preta, coloquei pra seus olhinhos da galinha. E ela está prontinha pra decorar e espantar todas as formigas aí da sua casa. Obrigada por assistirem e espero que tenham gostado. Obrigada. Obrigada. Tchau.